Boa noite, sexto! Com só o pôr da rabiola. Frango assado é... Gente, falta só quatro mais inscritos pra bater mil inscritos. Vamos ver o frango pra mamãe. Ó, gente, tá frio. Estamos no churrasco. Tá queimando, eu acho. Desgraçado. Não sei nada de frango, gente. Eu só sei de coração de frango. Esse é meu cachorro. Ele é muito velho. Churrasqueira. Oxe, mamãe. Oh, não tem nada. Eu acho que é bom. Eu vou muito nessa praia. E acho que tem alguns vídeos meus, essa praia aqui. E o mar tá muito brabo. Vou mostrar pra vocês. E tá ventando. Tá um frio da desgraça. Mas tá fazendo sol. Então vim aproveitar o sol um pouquinho. Olha só. Olha só. Ai, desgrava. Que lindo. O mar tá brabo. Normalmente é tipo um lago. Tá muito calmo normalmente aqui. E na verdade eu acho que ele tá subindo o mar. Mas olha que lindo. Oh, puta que pariu. A água veio. Me bateu. Mas tudo bem. É. Também vim aqui pra falar. Que hoje batemos mil inscritos. Eu tava no trabalho. E eu tava falando no meu canal. Com meus colegas. Eles gostam muito de me zoar, né? De boa. Aí. Como ontem faltava quatro pro meu. Falei, vou olhar. Aí eu fui olhar. E bateu mil inscritos. Tem uma espinha. Então vim agradecer. E dizer que daqui pra frente isso só vai melhorar. Quer dizer, não sei. Porque meu conteúdo é muito... É aleatório, né? Mas se gostou. Vai ter mais. E tô sentindo muito. A energia hoje de manjar. E de ansar. Tô na paz, viu? Eu amo o sol. Caralho. Amo o mar. Amo. É nois. Mas. E eu sei. Amo. 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 Tchau, tchau.